Você nasceu A união de dois corpos Sedentos de amor Deus atendeu a um pedido nosso Você veio modificar nosso amor Encheu nosso lar com perfume de flor Aninha, você é o nosso anjo És a nossa canção E onde quer que eu vá Te levarei sempre em meu coração Ana Oh, 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 Ana Ana Oh, 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 minha Ana Com você aprendi Ter um amor sem fim Ana Oh, 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 nossa Ana Quero ter você Pra sempre junto de mim Lavaredas Aninha Você é o nosso anjo És a nossa canção E onde quer que eu vá Te levarei sempre em meu coração Ana Ana Oh, 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 Ana Ana Oh, 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 minha Ana Você aprendi Ter um amor sem fim Ana Oh, 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 minha Ana Quero ter você Quero ter você Pra sempre junto de mim Ana Oh, 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 minha Ana Com você aprendi Ter um amor sem fim Ana Oh, 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 minha Ana Oh, 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 tror Certo Então, seu harmon Ф whence Temos Todbar